Por exemplo agora, hein? Mal exemplo. Péssimo exemplo. Eu sempre falo aqui pra você que pai e mãe normalmente não querem que os filhos entrem pro mundo do crime, você concorda? Mas tem acontecido histórias em sequência aqui dentro do nosso programa que parece que a coisa tá virando. Parece que crime virou um negócio de família. Pai e filho são presos suspeitos de tráfico e o pior. Esse homem foi solto no dia 5, ele foi preso dia 5, ficou preso até o dia 7. Ele ficou 2 dias na cadeia, 3 né? 5, 6, 7. Hoje é 29, ontem 28. 3 semanas depois, exatamente, vai pra cadeia outra vez. Família que começa unida, permanece unida até atrás da cadeia. Gente, uma equipe da PM tava fazendo um patrulhamento quando suspeitou de um jovem de 19 anos, perto de um carro, um golzinho no Pinheirinho aqui em Curitiba. Isso aconteceu durante a noite. O rapaz tava com muita droga e disse que estava fazendo entregas. Entregas, ó aí, com motor, aquela coisa toda. Bom, enfim. E entregou onde é que tava o pai? O pai tava na casa, embalando os entorpecentes, ele não tava mais dando conta de vender. Ele foi encontrado usando tornozeleira eletrônica, né? Tinha sido preso há 21 dias e agora tá preso de novo. Os dois já tinham passagens pela polícia. Vamos ver aqui. A polícia militar fala sobre essa abordagem e como estavam os negócios de família. Olha. De pronto, em conversa com ele, ele já abriu o coração pra equipe, né? Falou que se tratava de um comércio de drogas. Um disse que drogas, né? E também que seu pai, há poucos dias já saiu da cadeia, estaria na sua residência com mais drogas e embalando mais pra venda, né? Falou que tava bombando na semana o comércio no local. É, eles vão se especializando e vão mudando, né? Então, pra não ficar no prejuízo, inventaram mais esta do Pix agora pra pagar a droga. Ou na maquininha, em parcelado. Sabe como eles estavam vendendo, gente? Pix. E parcelavam no cartão de crédito. E isso é a modalidade agora. Facilitam pro usuário e o usuário não vai mais pra boca de fumo. Os bandidos estão entregando. Isso começou a se acentuar desde que a pandemia chegou. E tá acontecendo agora. E acontecendo muito fortemente. Só pra falar pra você que aquela moto que nós mostramos ali era da polícia, tá? A polícia foi atrás de moto e tal Arrocan, que é essa Honda ostensiva, feita com motocicleta e tudo mais, faz um trabalho impressionante. E tem sido dada estrutura esses policiais. Estão com motos potentes, né? Motonas pesadas e tudo mais, que encaram qualquer tipo de terreno pra ir atrás desses criminosos. O pai não conseguia mais embalar sozinha a droga. Tamanha quantidade que tava vendendo. Dessas motos que nós mostramos aí são dos policiais da Arrocan, que fizeram esse belíssimo trabalho. Não conseguiam mais. Ele não tava conseguindo mais, gente. Vendia tanto, 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 mas tanta droga, que ele já tava querendo contratar um ajudante. É brincadeira ou não? 21 dias, hein? Com tornozeleira e eletrônica. Volta pra cadeia de novo. Daqui a pouco sai outra vez. Gente, tem uma expectativa agora. Atenção pra isso aqui. Tchau. Tchau.